A advocacia está saturada? Será que isso é uma falácia? Será que isso é uma verdade? Olha só, na época que eu estava na graduação, sim, eu pensava muito sobre isso. E principalmente sobre um ponto, vocês sabem que eu não conseguia estágio, porque o estágio dependia de indicações e eu não tinha ninguém para me indicar. Sim, eu não fiz estágio em escritório por esse motivo, porque eu não tinha ninguém para me indicar. E eu pensava assim, se agora, na graduação, na fase do estágio, eu já estou passando por isso, imagina quando eu tiver que me inserir no mercado, de fato, na advocacia. Como será? E vocês sabem que graças às redes sociais eu não precisei passar por isso. Eu não precisei procurar aí um emprego em escritório de advocacia para ganhar mil, mil e quinhentos reais, gente, salários baixíssimos, eu não precisei disso. Eu ingressei, de fato, na advocacia autônoma, então eu não precisei passar por isso. Mas em relação à saturação, há saturação ou não? Realmente, há saturação, saturação de advogados generalistas, tá? Não vou mentir para vocês. Há sim, advogados que querem ali empurrar com a barriga e está ganhando o dinheirinho dele, e está conseguindo ali uma carreira mais ou menos, está ok. E eu não estou falando que isso seja ruim para você, talvez é isso que você almejou na sua vida, ter uma carreira mais ou menos que você possa se sustentar, talvez com um pouco de dificuldade, mas ainda assim você consiga se sustentar, e ok. Mas para quem quer ter uma advocacia rentável e para quem quer sair dessa saturação, precisa se especializar em uma, duas ou até três áreas. Se você ficar na advocacia generalista, você não conseguirá alcançar os objetivos que talvez você almeja, que é uma advocacia rentável e que você consiga ter uma vida confortável e alcançar a sua independência financeira. Então eu sempre falo para vocês, comecem a nichar a advocacia de vocês. Mas prof, eu comecei ontem, eu não tenho ainda nenhuma afinidade nenhuma com nenhuma matéria. Comece na advocacia generalista, que você vai acabar se identificando com uma ou duas matérias de direito.